Essa é a funk fluente, quem não conhece tá sem internet, pô Sobe me olhando, me hipnotizando, chamando, já vou Vai, desce, que sobe me olhando, me hipnotizando, chamando, já vou Um beijo, um olhado, marcando o pescoço, e com a boca eu tirei sua calcinha Hoje me traga seu pote de ouro, facilmente você se torna amigo Claro, baby, o beck de lado na estante, você guarda o vapor Nós dois tá em trânsito de vibe, totalmente crazy Vivendo a vida no sorriso, eu me sinto bem, me sinto bem Ah, peraí, aí cutinho, não foi muito bem assim que começou A gente já pulou pra última página do livro, foi mais ou menos assim, ó De frente pra pra ela tava, eu cheguei como não queria nada Moreno lindo, maquiagem de fita, ai que delícia, me apaixonei, então perdi um drink Fiquei tranquila, esperando a hora certa de pedir o seu contato Ideal vai, ideia vem, e você caiu no papo, já foi o primeiro passo Foi mais além do esperado, e ela se encantou na minha simplicidade No olhar, no jeito de trocar ideia O destino volou um plano pra nós dois se encontrar Em meio ao quebra-cabeça, todas as peças se encaixaram Até o mais improvável aconteceu Subiu o morro comigo, conheceu minha quebrada E fomos pra minha mama, para o pau desenrolar Agora sim, chegamos na última página do livro Vai, desce aqui, sobe me olhando Me hipnotizando, chamando de avô Vai, desce aqui, sobe me olhando Me hipnotizando, chamando de avô Me hipnotizando, chamando de avô Música Música